Isto é um rolo! Vai fazer um rolo! Pra que que serve o rolo, Ana Clara? Para melhorar as costas. Como é que funciona então? Você tem que enrolar nele. Mostra. Ai! Nossa, eu tô... muito... Ai, tem esse jeito também. Na cama. Como era a ela fazer. E o rolo. Onde compra um rolo? Acho que as minhas vezes compram na Decathlon. Decathlon? É.